Só de sunga, Simone Suzy, na ex de Anitta, esquenta o clima com foto ousada. Acompanhe isso aqui no canal Olhe o Boy, logo após a vinheta. O ator italiano Simone Suzy, na ex-namorado da cantora Anitta, voltou a causar na web. Desta vez, o gato surgiu só com uma sunga branca em uma pose sensual e recebeu inúmeros elogios de seus fãs. Ele é muito gato, escreveu um seguidor. Que homem é esse, meu Deus? Disse outra admiradora. Ele é simplesmente maravilhoso, disparou um terceiro fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Simone Suzy e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura